E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar uma forma que você pode assistir os jogos da Copinha da Copa São Paulo de Futebol Júnior de forma gratuita, sem precisar pagar a TV por assinatura, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e a partir de agora vai chover conteúdo sobre a Copinha aqui todo dia um vídeo novo, trazendo análises, dicas e palpites pra vocês, beleza? Então vamos lá, né? Muita gente, pra quem não sabe, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma competição de base que acontece agora no início do ano, categoria sub-20, várias equipes do Brasil, são 128 equipes, 32 grupos com 4 equipes cada, né? E é uma excelente oportunidade pra extrair valor do mercado porque geralmente eles erram muito nas especificações e a gente assistindo as partidas e analisando bem os jogos, estudando os times, dá pra aproveitar muitas oportunidades, beleza? O ponto negativo é que o limite não é muito alto, então você não consegue empurrar muito dinheiro, mas se sua stake não for gigante, você pode sim muito bem aproveitar as oportunidades. Então vamos lá, existe uma forma de você assistir os jogos de forma gratuita, né? Esse ano, mais uma vez, no ano 2020 foi a mesma coisa, os jogos vão ser 100% transmitidos, então não vai ter aquele jogo que não vai passar em nenhum lugar, sempre vai passar, seja na Band, seja no Sport TV, seja na Globo, né? Seja na internet, e eu vou te passar agora um site que vai transmitir de forma gratuita, já transmitiu na outra Copinha 2020, e vai transmitir dessa vez também. O nome do site é esse aqui, ó, que está na tela pra vocês. Eleven Sports. Isso aqui nada mais é do que o antigo Maicujo, né? Pra quem aposta na Vásia, pra quem trabalha em competições de base, ou competições de interior, o Eleven era o antigo Maicujo, então Eleven é o novo nome, e ele vai transmitir todas as partidas da Copinha, beleza? É só você clicar aqui, ó, você vai ter acesso aqui, ó, a Copinha, você clica aqui em Saiba Mais, e a transmissão é gratuita, inclusive já está programada aqui algumas partidas, ó, partidas do dia 2, Esporte Confiança, Mirassol Taguatinga, Taubaté e Petrolina, União São João e Veloclube, aqui já é dia 3, já tem partidas aqui, ó, que vocês já podem se programar pra poder assistir, beleza? Beleza? E é basicamente isso. Acesse esse site, eu vou deixar o link na descrição pra você poder assistir de forma gratuita todos os jogos da Copinha. Não são todos que vão passar aqui, né? Os que não passaram aqui vão passar no Sport TV, porém, a maioria dos jogos vão passar aqui, então 70% dos jogos passam aqui e 30% lá no Sport TV. Então, se você tem o Sport TV, você assiste lá, mas tem jogo que lá não passa, então você vem e assiste aqui, beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, bem rápido, bem prático, se você curtiu, deixa o like, compartilha com seus amigos pra que eles possam acompanhar a Copinha, e se tem alguma coisa pra agregar também, deixa nos comentários, beleza? Tamo junto, se ainda não tem conta na Waited Bet, que é a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas na Copinha, o link tá na descrição, se ainda não faz parte do Telegram, entra lá que eu vou mandar apostas gratuitas, ao vivo na Copinha 2022, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.